Oi gente, faz alguns dias que o iOS 17 foi liberado e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas funções que estão disponíveis nessa nova atualização e eu vou mostrar pra vocês funções que eu gostei bastante e também eu acho que é legal pra quem tem iPhone 11 entender mais ou menos o que é que tem aí, o que vocês vão conseguir utilizar, né? porque nem sempre uma atualização do iOS vai estar disponível em cada iPhone, né? Pode ser que não esteja disponível no 11 e só esteja disponível no 14, enfim, então assim, hoje eu vou falar sobre funções que eu gostei que também estão disponíveis aqui no iPhone 11 tem várias outras funções, mas aqui eu trouxe as que eu achei mais interessantes e que achei que seria bacana de compartilhar com vocês Como eu sei que muita gente chega aqui no meu canal a partir dos vídeos de customização, então a gente vai começar falando sobre as funções que vão ajudar a gente na customização A primeira que eu vou mostrar pra vocês é que agora os widgets, né? Do iPhone com o iOS 17, eles estão mais interativos, né? Então assim, tem algumas coisas mais legais aqui que você vai te ajudar a customizar o seu celular, né? Personalizar o seu celular Então, por exemplo, vou clicar aqui na minha tela, vira aqui no botãozinho de mais e vou procurar aqui pelo widget de lembretes O widget de lembretes, eu não sei se vocês sabem, mas o widget de lembretes era um widget que, né? Fica esses lembretes ali Mas que antes, né? Quando você adicionava esse widget aqui à sua tela, você não tinha como clicar aqui, sabe? Tipo, e marcar que você já tinha feito alguma coisa, né? Que você já tinha feito ali da sua lista Então, agora, esse widget, ele tá mais interativo Então, aqui mesmo nessa tela, você simplesmente já consegue, né? Clicar e fazer um check ali, né? Dar um check ali no que você fez Então, você não precisa mais entrar no aplicativo de lembretes pra conseguir, né? Dar um check ali no que você já fez ou algo do tipo Outro widget que a gente gosta muito quando a gente tá customizando o celular é o widget de álbum Geralmente, a gente instala alguns aplicativos de widgets, né? Pra que fiquem essas imagens bonitinhas Ou pra que fique passando imagens das quais você queira, né? Não que sejam imagens do seu álbum ali Fotos suas ali passando Então, uma coisa muito legal é que agora, né? Quando você pressiona aqui de novo para adicionar um widget Você pode vir aqui em fotos E aí, você tem a opção tanto de colocar essas fotos em destaques Que são vários momentos especiais que estão ali na sua galeria Ou você pode optar pra colocar um álbum, né? Então, você, tipo assim, vai lá, cria um álbum nas suas fotos E daí vai só mostrar as fotos desse álbum Não vai mostrar fotos aleatórias ali, enfim Então, é bem legal porque se você quiser colocar fotos passando, sei lá, de personagens Ou algo do tipo, algo que você queira pra sua customização Ele vai ficar passando somente desse álbum e não vai se misturar com outras fotos ali Do seu celular, da sua galeria Fotos que você não queira que fique mostrando aqui nos widgets, né? Nessa sua tela inicial aqui Agora, outra função também, que mudou também aqui com essa atualização É aqui nessa parte que a gente customiza O nosso wallpaper, enfim, é nossa tela de bloqueio Então, quando você clica aqui em personalizar Agora tem mais alguns filtros Além dos filtros, a gente também vai conseguir mexer na espessura das fontes Então, por exemplo, essa daqui Que ela só ficava naquela espessura dela Agora a gente vai conseguir aumentar a espessura dela Ou diminuir a espessura dela Então, a gente vai conseguir fazer isso daqui E aí, a gente ainda tem aqui como mais cores, né? Pra gente conseguir mexer, enfim Conseguir, tipo, ir mexendo mais na cor Mudando mais o tom dela Então, achei isso bem legal pra gente que gosta de customizar o celular, né? De personalizar E agora também, a gente vai conseguir, né? Quando a gente for aqui, escolher a nossa imagem O nosso wallpaper A gente vai conseguir colocar aqui, ó Um wallpaper com um live foto, né? Vai poder ser utilizado um live foto Então, o nosso wallpaper ali Da nossa tela de bloqueio Né? Dessa telinha Quando a gente desce aqui Ela vai poder ser um live foto Então, é só você vir na sua galeria Vir aqui na opção de live foto E escolher um live foto aí Então, por exemplo, eu vou colocar essa daqui Tá vendo? Ele dá uma mexidinha ali No live foto mesmo E aí, você pode, né? Colocar aí o live foto que você quiser Eu adorei isso Achei muito legal E aí, você pode até parar esse live foto E aí, quando você parar esse live foto Você também pode colocar aqui algumas opções, ó Pra ficar ali nesse seu fundo Dessa foto que você colocou Outra coisa também Aqui ainda nessa área de customização É que, por exemplo Você colocou uma foto, né? Não um live foto Porque aqui tá a live foto Ainda continuo me mexendo Se vocês separarem Daí, eu vou vir aqui Pra poder parar esse live foto E aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo juntar os dedos Pra recortar Ou pra, tipo Redimensionar isso aqui melhor Então, por exemplo Como minha foto vai só até ali Eu consigo, tipo Aumentar ela aqui, ó Deixar ela maior A minha foto tava mais ou menos aqui Não tinha esse efeito aqui em cima Como se fosse a nuvem Esse efeito branco, entende? Então agora você consegue fazer esse ajuste aí Então por mais que sua foto Seja ali pequenininha Você consegue colocar ela aqui numa boa Porque o próprio iPhone Ele vai, tipo Reconhecer ali o que tem E ele vai conseguir fazer esse efeito aí Igual ele acabou de fazer aqui em cima Olha Outra coisa bem legal Que você vai poder customizar aí É o seu pôster de contato Então você vai entrar aí no telefone Vai ir aí em meu cartão Né? O seu número aí E aí quando você abrir Vai tá aí pra você, né? Colocar o seu foto E pôster do contato E aí nesse pôster de contato Você vai colocar o seu nome Vou dar um ok Porque eu só quero que apareça o nome E aí você vai editar Né? Pra o que você quer No meu caso Eu tinha colocado uma foto aqui Porque eu tava fazendo uns testes Então ignora Eu sou uma grande viciada em The Office Então eu fico colocando tudo de The Office Se deixar Mas aí você pode personalizar Com uma foto que você quiser Então aí, ó Você pode personalizar Vou colocar aqui em pôster E aí você consegue Tipo, ou escolher fotos Aí da sua galeria Você também consegue Colocar um emoji Então você pode escolher Um emoji pra, tipo Quando você ligar Enfim Você coloca ali O que você preferir Até uma imagem Como eu tinha feito ali Do Dwight de The Office Então você pode colocar O que você achar mais legal E você pode mexer ali Na cor do fundo Enfim Eu gostei muito, gente Sério E aí nesse aqui Você vai passar o seu contato E aí sempre que você ligar pra pessoa Vai aparecer assim pra ela Inclusive É esse contato aí Que você também vai conseguir Passar pras pessoas Pelo name drop, né Quem tiver o iPhone Quem tiver com o iOS 17 E aí você vai conseguir Passar pelo name drop O seu contato aí Esse pôster que você fez de contato Pra pessoa também ali Por esse name drop, tá Então você vai conseguir fazer isso O name drop É aquela função que você aproxima O iPhone do outro E aí ele passa ali As informações, né Que você quer passar pra pessoa E por falar em Memoja A gente também tem Alguns novos aqui Que é esse aqui Com uma auréola, né Aqui na cabecinha dela Também temos esse daqui Né Tampando o rosto Escondendo o rosto E também temos esse daqui Que é um sorriso convencido Outra coisa que veio Com o iOS 17 É por exemplo Você tá ali na sua câmera Você tá gravando alguma coisa E daí Agora aqui Né Na câmera Tem esse nível Tão vendo essa linha aqui É um nível Que vai mostrar Se o que você tá gravando Tá tipo reto Né Se você tá certinho Alinhadinho ali Ou se você tá com a câmera Toda torta Então no caso Eu tô aqui com o celular Todo torto Por isso que ele tá ali Tipo Né Esse nível Tá todo bugado Mas aí você vai Por exemplo Aqui ó Ajustando E ele fica ali Amarelinho De que você conseguiu Deixar o celular reto ali Então eu gostei muito disso Principalmente pra quem Grava vídeos Por exemplo Eu gravo vídeos com celular Então vai te ajudar Muito mais também E o legal é que ele dá Uma vibradinha Sabe Pra poder mostrar E te indicar Que você tá ali Mexendo Ou que você já chegou Ali Num nível certo E que o seu celular Tá reto ali Pra você conseguir gravar E caso esse nível Não esteja disponível Ali na sua câmera É só você entrar Aqui nos seus ajustes Procurar aqui Por câmera E quando você clicar Já vai ter o nível Aqui disponível Pra você ativar Ou desativar Agora eu vou mostrar Aqui algumas funções Que a gente tem aqui Dentro da galeria Que a gente consegue Fazer aqui na galeria Uma dessas coisas São as figurinhas Então a gente tem aqui Essa foto E aí a gente consegue Fazer figurinhas dela Então é só você Clicar nela aí E aí vai logo Aparecer aqui Adicionar adesivo E o adesivo Vai ser adicionado aqui Daí você vai colocar Pra adicionar um efeito E aí você consegue Colocar alguns efeitos Você consegue colocar Um contorno É que o contorno Vocês não vão conseguir ver Porque tá branco Mas vocês conseguem Colocar alguns efeitos Aí Na sua figurinha E o legal Gente É que além de uma figurinha De uma foto Você também vai conseguir Fazer figurinhas De live foto Então vão ser Figurinhas animadas Então eu cliquei Aqui nessa Que é um live foto Então vou colocar Em adicionar adesivo Ele vai dar Uma carregadinha Ali embaixo Como vocês podem ver Porque ele tá preparando Uma figurinha animada E tanto na figurinha de foto Quanto na figurinha animada Você também consegue Colocar aí Alguns efeitos Ainda aqui nessa foto A gente também tem agora A opção de salvar Um live foto Em vídeo Então quando você tem Um live foto Você pode perceber Que tipo assim A foto fica aqui paradinha Normal Quando você entra Aqui na sua galeria Daí você clica nela E vem aqui Nesses três pontinhos Aqui em cima E você consegue salvar Como vídeo Daí o seu live foto Ele vai ter sido Transformado em um vídeo Outra coisa Que também na galeria É que por exemplo Agora se você Dá um zoom Porque sei lá Você quer que sua foto Fique desse jeito aqui Você consegue Ver que já aparece Aqui Esse símbolo Aqui de cortar Então você consegue Clicar nele E aí a sua foto Já vai ser cortada Exatamente como você Selecionou ali Na hora que estava Normal ali na sua galeria E também tem essa função Aqui que eu gostei Bastante Que é o em espera Ele é ativado Quando o celular Está carregando Então ali Vocês podem ver Que está com o carregador E aí o seu celular Tem que estar na horizontal Como está aqui Para ativar esse Em espera É só você ir Em ajustes Daí você vai procurar Ele aqui Em espera E aí você vai Ativar ele E aí quando você Carregar Vai acontecer Então aquilo Que eu acabei de mostrar Para vocês Algo que me deixou Bem feliz também Com essa atualização É que por exemplo Quando você clica Em um aplicativo Você sente que tem Essa demora aqui Para abrir Essas informações Então agora Para você deixar Isso mais rápido Deixar o toque Mais rápido do celular É só você entrar Aqui em ajustes Vira aqui em acessibilidade Toque E toque tátil Então nesse toque tátil Você consegue Deixar mais lento Deixar o padrão Que é o que a gente Acabou de ver ali E também deixar O toque mais rápido Então quando você Volta aqui para essa tela E você clica Ele abre muito mais rápido Está vendo É tipo Você clicou Ele abriu Então ele fica Muito mais rápido Como eu falei para vocês Com o iOS 17 A gente teve coisas Mais interativas Mais rápidas Mais praticidade aqui Com a vinda dele E agora uma coisa Bem legal também É o relógio Você desce aqui Daí você tem ali O seu relógio E aí você consegue Adicionar um alarme Por aqui mesmo Sem precisar entrar No app do relógio Você consegue também Definir um timer E você consegue também Desativar um alarme Por aqui Sem precisar Entrar no app Coloquei aqui Nas mensagens E uma função Que tem agora Aqui nas mensagens Também Que quando alguém Te mandar um áudio Você vai conseguir Transcrever o que a pessoa Mandou naquele áudio Aqui eu não tenho Nenhum áudio Para mostrar para vocês Mas é uma função Que tem aqui Na mensagem agora E também Uma outra coisa É aqui No corretor Então por exemplo Você coloca aqui Olá Então Olá A gente sabe Que tem aqui o acento Vou colocar o acento Não sei se vocês conseguem ver Mas aí aqui Fica uma linha Embaixo da palavra Olá E quando você clica Você consegue Voltar Para o que você tinha escrito antes Para outra palavra Então ele reverte Essa correção Que ele fez No Safari Arrastando aqui para o ladinho Você também vai ter o privado Que é uma navegação Privada Então você vai poder Usar ali Sem utilizar aquelas abas ali Iniciais Então vai ser tudo privado aqui E o legal é que você vai poder Colocar o Face ID Por exemplo Para que ninguém Acesse essa navegação privada Só você vai ter acesso a ela Então para fazer isso Você vem aqui Em ajustes Vai aqui Em Safari E descendo Você vai encontrar aqui Exigir Face ID Para desbloquear a navegação privada Então é só você Colocar essa opção E aí quando você voltar Aqui Ele vai pedir para você desbloquear Ou com Face ID Ou com a sua senha Agora você também vai conseguir Compartilhar senhas E chaves senhas Você vai poder compartilhar Isso com outras pessoas Com a sua família Com seus amigos Seus contatos próximos Então você vai conseguir Compartilhar isso De forma mais segura Agora no tempo Aqui no iPhone Com a atualização do iOS 17 A gente vai conseguir Ver onde está A posição do Sol Onde o Sol está E também consegue ver Até a posição da Lua também Ele fica tipo Indicando aqui Onde que está O Sol ou a Lua Agora está nublado Mas quando estava Sol Ele estava mostrando Onde o Sol estava Bom gente Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Essas foram as funções Que eu mais gostei E achei mais interessantes Assim Com o iOS 17 Se você tem alguma função Que você gostou muito Alguma coisa que você gostou Que veio nessa atualização Me conta aí nos comentários Tá E se tem alguma Que eu não falei aqui no vídeo Que você gostou também Me conta aqui Porque talvez Eu não tenha visto ainda Ou eu não tenha Mostrado nesse vídeo Então coloca aí Para a gente poder conversar E saber se vocês gostaram Ou não E também eu quero saber Se vocês curtiram O iOS 17 Porque eu até agora Não vi problemas E gostei muito Então me contem aí embaixo E até o próximo vídeo